Música Vamos para a 44 no primeiro tempo Para a cabeça de alguém, Jean, quem está do lado de lá, o Jean Só arrumou, o Ronaldão está aqui no meio da zaga, vai chegar, tocou Macedo O Flávio dava condição para ele, mas apareceu bem no lance Sérgio Você viu o Flávio, ficou ali atrás, ela apareceu agora Enquanto a bola foi cabeçada em cima do goleiro Sérgio Era lance legal